Música Olá amigos, estamos de volta com mais um programa do AgroBrasil, com exibição para todo o país. Agora é hora do momento Embrapa Pecuária. E nesta semana, estamos mostrando reportagens sobre os assuntos abordados na nona edição da Dinapec, que foi realizada na semana que passou na Embrapa H de Corte, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E para hoje, vamos falar de um outro grande evento em que o trabalho da Embrapa foi destaque. Aconteceu neste mês de março, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, uma exposição sobre as potencialidades econômicas e culturais de Mato Grosso do Sul. Na ocasião, uma publicação sobre o Sistema de Integração Lavoura Pecuária e Floresta foi lançada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Nossa equipe teve acesso aos detalhes dessa publicação. Nova Iorque é uma das metrópoles mais visitadas do mundo e neste mês de março hospedará a exposição Mato Grosso do Sul Visto pelo Mundo, na sede da ONU. Entre as potencialidades turísticas, culturais, industriais e do agronegócio do Estado, a Embrapa estará apresentando o livro Sistemas de Integração Lavoura Pecuária e Floresta e Produção Sustentável. Lançado no último dia 14, esta é a terceira edição e devido a grande procura, foi escrito em inglês e contou com a colaboração de mais de 40 autores, como nos contou Roberto Giolo, um dos editores do livro. A gente aborda praticamente todos os pontos relacionados aos componentes dos sistemas integrados. O forte, obviamente, da nossa equipe é a gado de corte, então o enfoque principal é esse. Mas todos os outros componentes, como a parte florestal e lavoura, também são abordados. Apesar do livro estar sendo apresentado numa região de clima temperado, o modelo de aplicação do sistema é uma excelente alternativa para outras regiões, como a África, por exemplo. O ambiente mais favorável para a utilização desses sistemas que nós estamos mostrando é justamente na faixa tropical, que se enquadra melhor esses tipos de atividades e tecnologias que nós estamos mostrando. Entretanto, os conceitos podem, obviamente, ser aplicados no mundo temperado também. Mas a gente imagina, então, que deva ser muito utilizado no continente africano e na América Latina. Esta é a primeira vez que o Estado brasileiro a destaque na sede da ONU e o sistema ILPF estará presente sendo conhecido por 193 embaixadores, ministros e delegações, confirmando a vocação agropecuária sul-matogrossense. Para o chefe-geral da Embrapa, gado de corte, Kleber Soares, este é um passo importante para o desenvolvimento do agronegócio no Estado. Para a Embrapa e para os parceiros dessa obra, é uma importância vital e estratégica. E, mais ainda, gratificante é saber que o Brasil está dando, mais uma vez, um show em gerar conhecimento, em gerar soluções e tecnologias aplicadas para a produção agrícola e contribuir para o aumento da produção de alimentos, de fibra, de água e de energia para o mundo tropical e subtropical do globo. Então, para nós é uma honra, é um prazer muito grande mostrar para o mundo que tecnologias como sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta ou os componentes desse sistema, não só os três, mas a própria pecuária com a lavoura ou a própria pecuária com a floresta, exemplo, da silvicultura. Nasceu no Brasil interior, como eu costumo dizer, citando o exemplo do Estado do Mato Grosso do Sul, em municípios com tradição fortíssima agrícola, exemplo de Maracajú, que é um dos berços do IRPF. E hoje nós mostramos isso para o mundo, mostramos para o mundo tropical, mostramos para os países vizinhos como a Colômbia, a Colômbia e a Venezuela e levamos, por que não, para a Europa. Muito bom, né? E se você quiser conhecer outras publicações da Embrapa, é só acessar o site da entidade, que é este aí, www.embrapa.gov.br. E se tiver dúvida ou quiser sugestões sobre algum dos assuntos apresentados em nosso programa, é só entrar em contato com a produção, através desse endereço. Anote aí! O endereço é Rua 15 de Novembro, número 1197, Bairro Centro. O CEP é 79002141, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O endereço eletrônico é momentoembrapa.com.br. E o telefone é o 67-3320-6100. E por hoje é só. Amanhã é dia de resumo aqui no Momento Embrapa Pecuária, com a exibição das reportagens desta semana. Obrigado por sua atenção e até amanhã!